João Ribeiro tinha cinco namoradas E um dia desse decidiu ficar com apenas uma delas Maria Aparecida, Sandra, Sheila e Renatinha Coitado do João já não sabia o que fazia Maria tinha um jeito simples de ser Mas no boteco da esquina o João não ia mais beber Aparecida tinha um jeito assim tão envolvente Ciumento igual o cão, o João tá preso na corrente Sandra só quer casar E ter um monte de filhos pro João ter que cuidar Sheila só pensava num dinheiro Gastava tudo a reveria, já grana companheiro E a Renatinha é tudo que o João mais quer Mas vinha junto com a sogra, Deus me livre da mulher João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem João Ribeiro pra não fazer confusão Fez a mochila, foi embora e levou seu violão Gravou um disco setanejo na capital E hoje vive com as cinco tal e coisa, coisa e tal Maria, João montou um bar na casa dela Chama todos seus amigos, nunca mais brigou com ela Aparecida, João comprou pra ela um GPS Dorme bem, não tem mais briga quando ele desaparece Sandra casou de vez Deu pro João e cinco filhos, ainda tá de quatro meses Sheila tá montada num dinheiro Só carro novo, shopping center, passeando de cruzeiro Pra Renatinha o João deu seu coração E pra mãe dela uma passagem só de ida pro Japão João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem É João Bosco João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem João, Zé, ninguém Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem